Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O Governo vai suspender a nova tabela de frete de transporte de cargas a pedido dos caminhoneiros. O Ministério da Infraestrutura divulgou uma nota nesta segunda-feira confirmando a decisão. Em ofício enviado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela tabela, o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explicou a insatisfação do setor e ressaltou a busca pelo consenso. Uma nova rodada de negociações será aberta. A NTT discute o assunto hoje, às 5 da tarde, e uma reunião com representantes da categoria está prevista para quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, depois de participar de um almoço com oficiais generais da aeronáutica, aqui em Brasília, que o Ministro da Infraestrutura tem carta branca para negociar. Começam nesta semana, sexta-feira, dia 26, os Jogos Pan-Americanos, que este ano serão realizados no Peru. E os atletas brasileiros já começaram a desembarcar em Lima para a competição. Do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem mais detalhes. Atletas brasileiros vão disputar medalhas em 49 modalidades. Ao todo, são 487 atletas representando o Brasil. As equipes de ginástica artística desembarcaram no Peru no sábado. Também gestão no país, equipes de basquete 3x3, boliche, handball, levantamento de pesos, patinação artística, pentátulo moderno, rugby de sete, squash e vôlei de praia. O evento é muito importante para as classificações para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Há 22 modalidades que podem garantir vagas diretas para os Jogos Olímpicos ou usar o resultado para contar pontos para o ranking mundial, que é classificatório para Tóquio. Participam dos Jogos Pan-Americanos 6.680 atletas de 42 países. Nos 17 dias de competição, acontecem mais de 400 provas de 38 esportes em cinco complexos esportivos de Lima. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto